E o mês de junho teve recorde na distribuição de vacinas contra a Covid-19. Foram mais de 38 milhões de doses de imunizantes entregues aos estados, segundo o Ministério da Saúde. Momento Saúde Nós vamos ver então como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país. Os números estão aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu 135.077.476 doses. As doses aplicadas já somam 102.835.470. As pessoas vacinadas com uma dose são 75.827.435. E as pessoas que completaram a imunização com duas doses ou a dose única já são 27.008.035 pessoas.